Os hormônios anabolizantes e similares conhecidos popularmente apenas como anabolizantes são derivados principalmente da testosterona, principal hormônio sexual masculino. No homem, ele atua na formação dos ossos e dos músculos, no crescimento dos pelos e dos tecidos reprodutores. Ele também está presente nas mulheres, mas em uma quantidade muito inferior. Esse nutrólogo explica quando os anabolizantes devem realmente ser utilizados. Uma pessoa que tem sarcopenia, que é perda de massa muscular com a idade, é possível usar esse tipo de recurso para manter sua massa magra, garantir sua autonomia e sua qualidade de vida. Mas não é assim que acontece. Os anabolizantes encontrados em forma de comprimidos ou injetáveis são usados por homens e mulheres que desejam ter um corpo musculoso de forma mais rápida. O que é muito comum, principalmente nas academias, é o uso empírico, ou seja, através da experimentação de outros usuários, ele replica essa forma de uso para outras pessoas, sem nenhum respaldo ou acompanhamento médico. O nutrólogo explica onde e como os anabolizantes legais devem ser adquiridos. O anabolizante deve ser comprado na farmácia ou manipulado. Para comprar qualquer tipo de hormônio, é necessário receita médica. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mostrou que nos últimos cinco anos a venda de anabolizantes no Brasil cresceu 670%. Desde o ano passado, a venda destes produtos para fins estéticos está proibida no país pelo Conselho Federal de Medicina. Para conseguir os anabolizantes de forma rápida e sem receita médica, para fins estéticos, muitas pessoas compram de forma clandestina, até mesmo pela internet. Nesta semana, a Polícia Civil de Goiás apreendeu mais de 5 mil vidros, ampolas e comprimidos de anabolizantes na casa de um homem e em uma clínica. Ele, que é professor de educação física, e a namorada, que é nutricionista, distribuíam os anabolizantes em Goiânia e região metropolitana. O médico explica que o uso inadequado dos anabolizantes pode provocar problemas cardiovasculares, aumento da pressão arterial e do colesterol ruim, além de acne, calvície, infertilidade e muito mais. A situação fica ainda mais grave quando esses anabolizantes foram manipulados. Imagina, se mesmo com uma substância, que foi, vamos dizer assim, bem feita na indústria, você pode causar várias repercussões maléficas para o organismo, a depender da quantidade da dosagem que está sendo administrada, imagina uma substância usada de maneira indiscriminada e ainda adulterada.